E atenção respeitável público, vem aí a 19ª edição do Festival de Circo de Londrina que acontece de 4 a 10 de dezembro. Para falar sobre este assunto, sobre este evento que vai movimentar a nossa cidade de Londrina, estou recebendo aqui o presidente da Associação Londrinense de Circo, o Paulo Líbano, juntamente com a instrutora de circo também, a Larissa, que estão preparadas. Eles não vieram só falar sobre o evento, eles vieram mostrar o porquê que a Escola de Circo de Londrina é sucesso por onde vai. Boa tarde, sejam bem-vindos aqui, Paulo e Larissa. Boa tarde, obrigado pelo convite. A gente que agradece, seja bem-vinda, Lari. E é isso, o festival vai estar acontecendo aí, inicia no dia 4 agora de dezembro. Segunda-feira, gente. Isso, vai de 4 a 10, com algumas atividades aí para toda a população da cidade e nós viemos aqui um pouquinho para também mostrar. Mostrar, né? Claro. Gente, eu fui conhecer, a gente está preparando, produzindo uma matéria especial para o aniversário de Londrina e eu fui conhecer esse pessoal, esses artistas que são da Zona Norte, Zona do Cincão, famoso Cincão. A Mocincão, a Escola de Circo ali, nasceu ali nas atividades circenses na Zona Norte e permanece até hoje. Tanto é que a Larissa é cria deles, gente. Desde Petitiquinha estava lá. Fala no Mickey para a gente, desde quando? Desde os 11 anos. E quantos anos você está hoje? 26. Todo esse tempo você está lá? Todo esse tempo. Virou instrutora hoje? Uhum. Se formou e hoje contribui com o conhecimento lá? Sim. Que legal. Virou a minha paixão. Percebe-se, é perceptível isso, né? Bom, agora o que vai acontecer nessa semana, nesse evento, né? Festival de Circo de Londrina, vocês recebem outros grupos, como que funciona? É isso aí. Então, o festival vai estar iniciando na segunda-feira, dia 4, mas a programação vai estar acontecendo em alguns lugares da cidade, especificamente algumas escolas municipais onde nós atuamos dentro da... em algumas escolas municipais onde a gente atua com oficinas de circo. A gente está vendo na tela, Paulo? Sim. Desculpa só te cortar, só para o pessoal de casa entender, ó. Esse aí é o Instagram, Circo Londrina, tá? Segue lá para você acompanhar a programação que vai acontecer, ó. Tem todos os dias, os eventos, né? Dia por dia, o que vai estar acontecendo nesses dias, né, Paulo? Isso mesmo, dia por dia, e a gente conta com a presença aí de um grupo argentino, que estão chegando na terça-feira, que vão contribuir com a nossa programação, aí ó, o Cháquia Circo, eles vão estar trabalhando com oficinas de trapézio de voos, contorcionismo, força capilar, apresentações no zerão, na escola de circo, na feira livre. E as apresentações que a gente vai estar realizando nas escolas municipais, são 13 escolas, inclusive nos distritos, estaremos em Guairacá, Lerroví, Lirerê, Paiquerê. Nossa, que bacana, que legal. Ele vive um, ele vive dois, Maravilha. Não vai ficar só aqui em Londrina, vai descentralizar para todas as regiões também. Isso, apresentações e oficinas também vai estar acontecendo nessas escolas aí. Então, vocês aí de casa, sigam a gente no Instagram, acompanhem a programação do festival digital e totalmente gratuita. Olha, é um prazer poder, né, levar esse convite para vocês, para o pessoal de casa, gente. Vale a pena levar a sua criança, né? Você é adulto também, que gosta de arte circense, vai gostar do que você vai ver por lá. Dá para mostrar um pouquinho dessas habilidades de vocês? Você quer que eu siga o microfone aqui? Vamos aqui, ó. Ó, vai mais para o centro aqui, ó, para vocês. Pode ir. Vocês, ó. Olha aqui, ó. Isso, vai lá. Se quiserem mais ali no meio, ó, ocupar o espaço aí, fica à vontade, ó lá. Começa a segunda, gente. Festival de Circo de Londrina, décima nona edição, hein? Ó, isso é um pouquinho do que você vai ver e aprender também, porque vai ter oficinas, como o Paulo disse. E você pode, com certeza, entrar nesse universo, né, que é mágico, que é gostoso e que também é um universo onde você tem aí o aprendizado, né, sobre a importância da cultura circense. Que legal! Valeu, gente! Muito obrigada! Parabéns, viu? Obrigada mesmo pela presença de vocês, Paulo. Valeu. Até uma próxima, Larissa. Obrigada, prazer em conhecê-la também. Obrigado a vocês. E vamos ver a possibilidade desse grupo argentino estar chegando, eles irem fazer algo ao vivo aqui também. Com certeza, Samantinha. Já fala com o Paulo aqui, ó. Podemos, né? Para a gente trazer esse grupo circense da Argentina, os los hermanos aqui com a gente. É, vamos trazer eles aqui para eles fazerem algo ao vivo aqui, bem bacana também. Vai ser um prazer. Tá certo? Obrigado, gente. E acompanha a gente, sigam a gente no Instagram aí também. Valeu? Obrigada. Obrigada, viu? Tudo de bom para vocês. Manda um abraço para toda a equipe lá. Tá bom? Beijo.